Música 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 Mas está no lado do que não se divertir, é que o que eu penso? O que é isso eu sou? Mestre disse que tem aqui. É que se quebrou o dinheiro. É que não sei nada. Você não pode me disfarçar tuas feito brinada. Eu não quero falar assim. Eu vou falar assim, não! A minha casa não fornece. Não! É meu amor! Eu não quero falar assim! Eu entendi. Ei 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 ei! Ei 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 ei! Eu não sei, não sei lá não. Só um pouco do que febre, né, vamos ouvir para a dor dessa! Não sei se, mas ele é frustrado, não sei se... E aí, vamos dizer se... Não sei se, porque vamos ouvir vocês. Não sei se nós, vamos melhorar! Mas nós estamos aqui. O que você quer que eu conheço isso, e você se vê para... Eu vou procurar. Show, eu vou procurar. Sim, eu vou procurar! Eu vou procurar você. Mas quando você precisa, não dê-la! Não, não. Muito obrigado, muito obrigado. Você é muito forte! Para mim, para mim? Isso eu já falei para mim. Esse homem, esse homem, esse homem... Estou longe de você? Vocês vão lhe ver o quê? Vamos daí? Vamos lá? Nós vamos lá! Vamos lá? Telardan para mim, essa é o que é isso. Vamos lá? Vamos lá, você é o que é isso, eu acho que... Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá? É o que é o consumidor! É o consumidor! Dá-nos respeite! Temos isso. Você tem um pouco de duro à o dia, porque as pessoas gostam. Eu não posso pedir ele! Diga! Eu já estou dizendo assim, não sei. Você é um sabão. Correça. Sim. Quando você morre, eu me assiçava. Pessoas , nós ficaria isso? É que, quando eu morro, eu não fico, eu morro. Quando nós esperamos que eu morro. Mamãe, papaii não me repite. O que? Se não tem um amigo que ela morra para morrer. Então, mamãe. Se não tem um amigo que ela morra para morrer. É que eu morro pra morrer. é um bêbado mas não fica de peso não fica de peso mas não é o que está não fica de peso agora é o que está aqui de fazer isso cump eu não tenho mais de peso é que eu sou eu sou eu sou eu sou Não estou para ver isso. Pesqueles... E não está no meu coração. É meu filho. Estás te queijo não. Fica no coração. Ficou mais não. Vamos lá. Quero vocês estão? Você está formando um... Em pésar. Você quer dizer que você está aqui? Você diz que está aqui, você está aqui na frente. Você está no famoso. Você está no famoso. Está aqui a posição de Ela foi tened強ira Vamos Não há de ser Ơ Não há nada feito Cadê 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 Cabина Cadê 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 Não tem senha! Compra o que você vai para? Não tem senha! Não tem senha! Tomem saber! Tente a seguir de falar! Tente a seguir! Tente a seguir de falar! Não tem senha! Não tem senha, eu não tenho que ver! Você vem, vamos lá! Não tem senha! Vamos no momento como você vai para o melhor! Vamos ver! Vai para o melhor! Legenda por Sônia Rua Não sei se que eu não vou! Você está? Você está no arco? Você viu? Você viu o meu pai? Você viu? Mas eu não sei se que eu não sei. O que eu vou te falar com eles, daqui a gente conversa com as pessoas. Não. Não. Só não sei se eu falar ou não. É pra te falar com você. Eu tenho pressa. Você está esperando um jemand. Você não vai perguntar, mas não sei como vocês estão aqui. Não tem problema. Eu não tenho pressa. Eu não tenho pressa. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? Se inscreva no canal. E aí? 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 Ele é mal! Bras! Você está me arrumando! Não é que eu vou te falar! Você é um cara que eu vou te falar! Você é um cara que eu vou te falar! Isso aqui. O que é? O que é? O que é? Meu pai, você está comendo tudo. O que é isso? O que é isso? É isso. O que é isso? 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 É isso. Ou através das músicas que você tem que crescer. Ou não, porque, não Давай ou não? Talvez, Warneka, esse pará não! Mas com tais a vida, como eu trabalho aqui na minha vida? enquanto creio, o que? O que era isso? O que era isso? Porque o povo não ganhou! O povo já ganhou! Você tem que lembrar isso! É isso aí! É a verdade! Você tem que lembrar isso! Você tem que lembrar isso! Não tem jeito! Vamos ver! Vamos ver! Obrigado. Não se preocupe. Isso não me faz. Mas agora, de hoje, é o seu dia. É o seu dia. Fala-lhe. Você não sabe tudo isso. Fala-lhe. Você não sabe tudo isso. Eu acredito, você não sabe tudo isso. Fala-lhe. Eu não quero ouvir sua história. Fala-lhe. 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 mountaineiro. Fala-lhe. Fala de quanto era para mesmo que venga sa a... Hã? Quem tem isso? O que eu? Eles vão até aqui, nos poucos. Eles são amigos. Eles vão ficar fazendo essa coisa. Eu sei. Eu sou isso que ele quer dizer. Ele vai falar. Eu sou isso. Eu sei que ele vê que eles podem tentar viver. Isso é uma coisa. Isso é uma coisa. Ele vai te ajudar de se sentir. Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Fome, você está dormindo. Ele não vai me dar. Ele vai te ajudar. As aفro a fome. As a fome? As a fome? A fome o arrume à conduire. Mama, eu não sei. A fome mas não dá para Fila. Quando fala que ela é faça, me lhe moque. Você tem a fome que ela me conhece. Não é que você entende! Não é que você entende? Eu e que é que você entende aqui a gente! Por isso que você entende! Isso é que você entende! Ela não vai ganhar sua vida! Onde tem que ver que você entende a gente! E você entende a gente... Eles estão fazendo isso mesmo! Eu nem não não tenho que ver... Eu vou te dar uma olhada. Eu vou te dar uma olhada. Eu vou te dar uma olhada. Eu vou te dar uma olhada... Eu vou te dar uma olhada. Como você passa? Eu vou te dar uma olhada. Eu vou te dar uma olhada. Eu vou te dar uma olhada antes do que você não se tirou. Corre. Psicotis. Eu vou te dar uma olhada antes do que você tinha de se sentir. você não sabe o que ela quer ir? você não sabe como ela不行? não se você fizer alguma prática, ela pode segurar você ela pode ser capaz de matar você então você não quer ir? não para ela ir não para ela ir a ver você, ela vai ir ir ao mesmo tempo ela vai ficar de novo não quer ir ao mesmo tempo você não quer ir ao mesmo tempo? a Martha vai se o cara. o que você quer ir a se dar uma noção? o cadácio eu não sei o que você quer ir ao mesmo tempo não é o que você vai dar uma pena não é verdade Das para a você e uma vez Que a 27 vezes ămâ pouco Tente Porra Porra O que você tem O que você sente? O que você sente? Sim, só, só, só... Eu não quero ir. Quando você irá, não vai. Não, eu não vou. Eu vou ir lá onde você quiser. Eu vou ir, eu vou ir. Ok não, não, não. Não, não. Eu não quero ir. Eu não quero ir. Eu não quero ir. Eu não quero ir. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não, continue. Baby! Ei, o homem! Ei, que não me roube? Ah... O xai, o xai? Ei? Eu acho que era meu homem. Não era minha mãe, não era minha mãe. Não era minha mãe, não era minha mãe. Ela me deu, não era minha mãe. Ela me deu, ela me deu, ela me deu. Ela me deu. Ea minha mãe foi feita. O que é isso? Você está aqui? Você está aqui? Você está aqui? Você está aqui? Você está aqui no hospital? O que? Sim, sim. O que é? 50,000. 50,000? Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Você está aqui? Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. O que é isso? Eu estou aqui? Eu estou aqui. Agora eu vou fazer uma hora, mas eu vou fazer um dia. Tem uma hora. Então você vai? Você vai fazer um dia e se torna a-lou? Você vai fazer um dia e se torna a-lou? Você vai fazer um dia? Um dia e. Um dia e. Vamos aqui, vamos. Vamos lá. Olha aí a roupa, vamos lá. Que? Sabe a-lou? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A boca. Vamos lá. Eu fiquei ansioso realmente fosse com os homens Eu não peguei buscar todas as famílias Que eu não sei Eu já não sei que isso eu não tenho Eu não sei que os homens é que ela não quer outras coisas Eu vou sem alcançar a sua vida Um bello que fica aqui Eu não me perdi, não me perdi. Ei, eu. Ei, eu. Ei, mano, não me perdi. Eu peguei o meu mano. Ei... Eu... Eu... Eu me perdi. Eu te perdi. Isso é meio que a gente me perdi. Você pode ir para eu? Eu não se perdi. Por isso. Ele disse aeleza sem problema, por que? Ele disse que ele disse que ele tentava. Ele disse ele, ele disse que ele disse a ele. Eu não entendi, eu como ele disse você nisso. Sempre digo que ele disse a ele. Ele disse que vocês chegam a ele. Eles ficaram e permaneceram em Likewise, eles ficaram em casa. Aada de minha vida. Ela tem que ser Clint Easton. E aí, nós vivemos na minha vida. Então, nós aprendem. Nós vivemos. Quem vai ter essa vida? Para vivermos antes. Eu me entende, Ele está levando para vivermos. Eu quando estavaажindo que ele tinha um trabalho para vivermos em casa, ele conhecia, Você pode falar, mas você pode ser humano, como você quer fazer isso? Eu tenho que entender! Porque a gente, ela não tem o que faz aquilo que pode ser humano. Você quer fazer, porque ela não tem o que faz aquilo que faz. Você quer ver se tornando. Você por que sua pena toma faz isso aí? Porque ele não faz tudo isso. Oh, mas não da vida. Você não tem o que faz isso? Isso! Eu não sei até que estou obrigado a isso. Eu não sei se você saibiu. Porque eu não sei como eu. Ela está ligada a ele. Ela diz ela que tá ligada dele. Ela diz ela que ela não dá. Quando ela diz ela que ela sai, ela diz ela. Por 2 minutos. Ela diz ela. Ela diz ela. Ela diz ela diz ela. Você não vai me matar isso, você não vai me matar. Eu vou me matar. Obrigado. Fui. Isso é tudo lá, meu irmão. Ir, meu filho, e brilha meu dinheiro para mim! Fale o meu set! Não, não é. Não vou me dar conta. Eu não vou me dar conta. Eu não vou. Eu não sou. Música Não, 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 eu não posso deixar você assim. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não A CIDADE NO BRASIL 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 M skept Sew ات granadas Social chub check O que você quer não te liga? É Isso não é parecido. Mas não é forte, pra você virar. A vida da vida. Eu não lembro que você pratica com a dada. Eu dizia que ela tinha fome muito. Agora ela tinha um bón. Eu sabia que ela estava ficando. Eu era criança que estava ficando. Eu disse que ela estava ficando pra nós. É isso mesmo que ela estava ficando mais pequena. Como você se lembra, o pai não se lembra. Você não tinha que ir embora? Você não tinha que ir embora? Você não tinha que ir embora, e quando alguém não se lembra quem é isso, você não sabe o outro espaço. Não sei se. Outra vez queätz, não é me lembra. Aí antes ele comecei a uma peça, eu sinto em porta doba em um serviço e depois eles falam de seus carros o que você fala? eu estou falando de seus carros não, se porra é isso eu não estava fazendo isso eu não estava fazendo isso eu não estava dizendo que eu falamos você não era para o biznesco eu não estava com elas que era o trabalho Você fez isso, cara. Você fez isso antes de usher. Bom, o seal é que o senhor Elmira, ele vai falar que é que o senhor está aqui metadeira. Ela vai para você, Ela vai para você... Eu não vou deixar você. então você vai voltar para a escola. O Espere, você fez o papão? Você tem isso? De novo papão de mim? Eu tenho uma escolha. Vai lá. Ei! Olha a escolha. Olha a escolha. Olha o... Olha a escolha. Olha a escolha. Eu tenho um talento. Que dá para a vida? Hã que wante? A gente não está dizendo que isso precisa ser feito. Não, mas não é o que você quer, mas em seu prazo, não é o que você quer. Mas o que você quer ver, é o que você quer ver. Ok, mas o que você quer ver? O que eu quer ver? Não, eu não sei. Não é o que você quer ver? Obrigado, rapaziada. Vamos. Meu Deus é! O meu Deus é muito bom! Ainda não começamos! Isso com ele, senhor! Vamos, senhor! Vamos! Como é que está? Vamos! Como é que está? Como é que está? Quatro인지... Um, o que está? Tem aqui no tempo! Quatro! Tem aqui no tempo. Se você não me quiser? Como é que você está? Não, como é que você está? O que essa é melhor? Quando eu estou com medo certo... eu vou com medo di sair daqui. Na verdade... Eu vou com respeito o tempo... que é o風, os outros. Eu sei que eles morrem... Eu não sei. Eu era muito feliz mesmo. Mas a gente vai diminuir o mundo. Mas ela não vai diminuir o mundo. Mas a gente, quando a gente fica a frio, mas ela vai fazer tudo. Mas na minha vida, isso vai ser mais bom. Mas a gente vai estar aqui. A gente vai embora. A gente vai até a vida. Mas vai agora. Agora você vai. Ficou-se de fazer isso! Ficou-se! Ficou-se. Agora você pode me fazer isso. Você não vai falar comigo. Você vai ficar lá, Ficou-se, Ficou-se! Ficou-se. Quando eu vim para fazer isso, Eu tenho que fazer isso, Mas eu não vou fazer isso, Mas eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso, Fico-se, Eu não tenho que fazer isso. Fique. Mas... Nós comemos para você O que... Eu não sei. Você sabe que diz que eles estão assistindo. Você tem que ver o bolo. Você tem que ver. Vamos lá mesmo! Então, eu vou te ver o meu coração. Bom, eu não sei. Mas eu vou dizer isso. Eu posso dizer isso. te amo você te conhece então dê o grupo então dê o grupo não dê o grupo alguns�air tem a ver se remiss? há uns 500 mil mas aconteceu eu tomo 100 mil R$ 300 mil nós não beamos o grupo isso aqui O irmão, o irmão, o irmão, o irmão, o irmão. O irmão, o irmão, o irmão. O irmão, o irmão, o irmão, o irmão. O irmão, o irmão, o irmão, o irmão. 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 O irmão, o irmão. O irmão, o irmão, o irmão. O irmão, o irmão. O irmão, o irmão. O irmão. O irmão. O irmão. O irmão, o irmão. O irmão, o irmão. O irmão, o irmão. O irmão, o irmão. Ananagima wao Ananagima Ananagima wao Kekeche managome Keweleke unima tosina genuwe ni Kekeche manimela Adame wao